Fala pescador! PG aqui pra vocês, mais uma novidade que tinha esgotado no mercado, no mercado pessoal, não tinha mais, explodiu de vender, acabou e agora chegou novamente disponível aí pra você comprar, é uma isca espetacular da Lizard Fishing, eu tô falando da Tornado pessoal, réplica da Pugachev, isca consagradíssima e caríssima pessoal, e essa não deve absolutamente nada, nem acabamento, nem desenvolvimento, nem balanço, nada, nada, ficou sensacional, tanto é que explodiu de vender, esgotou no mercado, não tinha lugar nenhum, o pessoal tava procura da isca, faz uma diferença danada, pesca roubalo muitíssimo, tem um vídeo aqui pescando roubalo, tu com areia então nem se diz, é um stick Zara, Zara demais, estica demais, o acabamento da isca pessoal, vocês vão se surpreender, se você ainda não conhece, vai conhecer agora, isca Tornado da Lizard Fishing, vamos aqui na bancada, vamos mostrar pra vocês? São seis cores disponíveis, tá pessoal, seis cores disponíveis, tá, espetacular, o acabamento dessa isca, ó, é o carro-chefe da Lizard, né pessoal, é a isca que mais vende da Lizard, porque não é à toa, réplica aí de uma isca famosa isca, a Pugachev, é espetacular, tá pessoal, a característica dessa isca é muito tranquila, tá, ela tem 8,5 centímetros, né, 8,5 centímetros e 11,7 gramas, é um peso de arremesso fantástico, arremessa muito longe, é muito boa, tamanho é muito convidativo, você vai pegar peixes menores ou peixes grandes, né, se você tiver um dia que o peixe tá mais ganhoso, ela tem um tamanho muito bom, essa primeira que você tá olhando aí, ó, o código dela é o 218, é a Blue Pure Pink, ela é azul, ela é azul, tá, vou pegar aqui na mão pra mostrar pra vocês, fica mais fácil, olha só, ela tem a lateral prateada escamada, né, holográfica escamada, a barriga dela é esse rosa, com o detalhe vermelho no queixo, tá, e as costas são azuis, o acabamento dessa isca é sensacional, todas as cores vocês vão ver que o padrão de acabamento é fantástico, Próxima cor aí pra vocês, tá, pessoal, código 406, Pink Pure, Pink Pure, no inglês é ruim, tá, pessoal, não ligam não, tô tentando, mas a gente vê, olha só, branca, é, olha só, a barriga também, aquele prateado holográfico, é, prateado holográfico escamado, tá, desenhos escamas do peixe, aí você tem aqui a barriga branca, com o queixo rosa, e a parte de cima do dorso é rosa com roxo, tá, pessoal, né, olha o detalhe dessa isca, pessoal, olha o acabamento, olha o detalhe do olho, né, é uma isca muito bem acabada, e o nada, então, nem se fala nada demais essa isca, aí você vem aí pra cor bone, tá, pessoal, cor bone, código 051, E1, tradicional, tá, pessoal, branco osso, com detalhe acinzentado, um pouco acinzentado, preteado no olho, tá, o resto é tudo branco osso, totalmente branco osso, cor coringa, sempre funciona e funciona muitíssimo bem. Próxima cor aí pra vocês, pessoal, olha só, código 281, é a Chart Silve Orange, também tem aquele escamado, né, pegar aqui na mão pra vocês, também tem aquele escamado, prateado holográfico escamado na lateral, e aí você tem a barriga laranja, né, e as costas verde limão. Essa cor é muito bacana, é bem coringão, funciona pra uma quantidade de água muito boa, eu, inclusive, pesquei muito com essa cor, é muito boa. Agora nós vamos aí, pessoal, pra uma cor que, sinceramente, eu acho que ficou espetacular, eu usei nos Tucunas, funciona muito bem, e o bacana dela é a famosa Fire Tiger, tá, pessoal, código 759, só que esse é um Fire Tiger, pessoal, eu achei que ficou diferente, olha só, é fosco, Fire Tiger, fosco, pessoal, olha que 10, ó, barriga laranja, a lateral verde Fire Tiger, e as costas musgo, mas ele é fosco, tá, ele não é brilhante, isso mudou muito em relação ao tradicional Fire Tiger que a gente tem no mercado, né, e ficou espetacular a cor dessa isca, olha, olha o detalhe dessa isca, que fantástico, né, dispensa, né, comentários, você que tá vendo aí já disse tudo. E por último aí nós temos uma cor bem diferente, tá, é o código 308, Black Yellow, ela é bem diferente, né, se você parar pra olhar, é, é, você consegue ver o detalhe de acabamento dessa isca, né, você tem aqui a brarriga prateada, holográfico, escamado, a lateral, ela passa, assim, um verde amarelado também holográfico e escamado, a, você tem o detalhe aqui de nadadeiras e queixo, é uma, um amarronzado, né, como se fosse um conhaque claro, tá, e você tem aqui, ó, a barriga, né, a barriga dela, branco, osso, né, então é toda degradê, né, vai do branco osso, prateado escamado, pro esverdeado amarelado também escamado, você tem aqui o conhaque claro, e nas costas você tem o preto, que detalhe, né, olha que acabamento, fantástico, né, pessoal, é simplesmente sensacional. Tá mostrada pra vocês as seis cores da Tornado, que agora voltou e está disponível aí pra você comprar no mercado, estourou de vender, esgotou, ninguém tinha mais, é o cabo-chefe, é a isca que mais vende da Lizard, não é à toa, vocês viram, né, o acabamento é fantástico, já usei essa isca pra bastante pescaria, nada demais a conta, se vocês quiserem, tem aqui o vídeo, vou deixar o link aí pra vocês acessarem o vídeo, você, ó, ó, sensacional, pessoal, clica no link, vou deixar fixado aí no primeiro dos comentários, vou deixar o link dessa isca também na descrição do vídeo, clica, vai lá na loja feita de pescador pra pescador, dá uma olhada e também pode adquirir o preço, o preço, inclusive, é um preço espetacular, pessoal. Vale muito a pena, confia no que eu tô te falando, que essa isca aqui vale muito a pena. Gostou do vídeo? Deixa aquele like pra gente, se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente, e até o próximo vídeo, pessoal, valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto